Ale, Ana, Andréa, Beatriz, Bela, Chiara, Ione, Leninha, Lohana, Ludi, Macaé, Maria, Marli, Nayara, Sheila. Elas ainda são poucas. Só 19,5% das 77 cadeiras do Parlamento Mineiro. Mas elas já chegam à Assembleia em destaque. Elegemos a deputada mais jovem do país. Aos 20 anos, Chiara Biondini vai ter que esperar um pouco para tomar posse. Só em fevereiro, a estudante de administração vai atingir a idade mínima de 21 anos exigida para assumir o cargo. Das urnas, também saiu o maior número de deputadas eleitas. As 15 vão compor a maior bancada feminina da história do Legislativo Mineiro. O grupo suprapartidário foi instituído em 2021 junto com a Procuradoria da Mulher. Iniciativas em busca da igualdade de gênero nas atividades da casa. Agora, elas querem ter uma cadeira na mesa diretora da Assembleia. A gente quer um Estado com menos violência contra nós. A gente quer um Estado com menos mulheres aprisionadas. Queremos um Estado que cuide da saúde da mulher, da renda, para a gente sair dessa relação de subalternidade com os homens, que ainda tem em nos agredir, nos violentar. Representantes de quase todas as regiões do Estado, as deputadas eleitas receberam mais de um milhão dos votos válidos no primeiro turno das eleições deste ano. Garantindo o segundo mandato, Beatriz Serqueira é a mulher mais bem votada da história da Assembleia. Os 248.664 votos deram a ela o terceiro lugar no pódio dos deputados mais votados desde que o Parlamento Mineiro começou a funcionar. Sempre tentam dar um caráter de mérito individual, não é, a processos de representatividade. Eu acho que ela foi muito mais coletiva do que a individual. Então, foi uma resposta importante na forma de fazer política e na forma como mulheres fazem política. Eu acredito que quando uma mulher tem uma votação, uma resposta tão expressiva e histórica, todas nós ganhamos. A nova bancada tem visões políticas diversas. São de dez partidos e experiências diferentes também. Nove delas vão exercer o primeiro mandato como deputada. Mas para Nayara, o ambiente não é novidade. Neta e filha de políticos, a advogada já ocupou cargos na administração de Vespasiano. Aqui na Assembleia, Nayara será mais uma força para enfrentar os desafios comuns às novas colegas. Eu vou trabalhar arduamente dentro da Assembleia para ser essa força, para que as pessoas vejam, como exemplo mesmo, que as mulheres têm muita capacidade de estar em qualquer lugar, onde elas quiserem. Eu espero ser essa deputada que atinja principalmente esse público feminino para trazer ainda mais engajamento para as mulheres dentro da política.